Olá meus amigos tudo bem com vocês mais um vídeo canal mais um dia de The Ring Soccer só se inscreva no canal deixa aquele like para motivar mais o canal crescer mais né e ter os melhores vídeos para vocês só hoje eu vou mostrar os replays né os golaços que eu fiz né que o jogo de ontem nem joguei ainda fiquei jogado nem joguei né vamos ver os golaços deixa eu ver aqui né Destaques de baixo para cima aqui eu comecei a jogar dia 4 né então eu tinha eu nem sei qual que golaço que é mas eu vou mostrar aqui para vocês vou voltar a jogar E aí apareceu de vocês e esse foi um golaço pessoal eu vou mostrar para vocês direito dessa câmara na gaveta um golaço o outro ângulo não foi tão na gaveta não foi no ângulo né vai virar na gaveta ó não foi na gaveta mesmo acho que bateu na trave ainda golaço agora vamos ver o outro aqui ó e foi 4 a 0 o jogo é uma boa vista e era outro time já mas vamos ver se foi um golaço tem um que também não foi mas esse foi golaço bateu na trava entrou um golaço vamos de aqui foi 2 a 0 na copa bronze ah aqui um gol de falta primeiro gol de falta que eu fiz e foi na gaveta só escolhe aí qual que foi a e que é o número 3 a número 1 2 3 agora é o 4 aí você coloca o número qual é o mais golaço que você achou mais golaço então vamos para o número 4 também foi 2 a 0 na copa bronze também aqui foi com o Swansity não é Swansity acho que é Swansity o 4 a 4 a 0 na copa bronze também foi com a liberação aí qual que foi o melhor golaço também foi golaço foi na gaveta ó aqui o voleio e golaço dominou eu tenho um golaço um golaço o número 4 o número 5 o 1 a 0 quanto ao match de chamadora que é o número 5 mas se vocês comentem aí o número né tô meio gripado ah galera esse número 5 aqui foi um golaço mesmo de bicicleta lembra até o Cristiano Ronaldo só que a bola foi diferente ó aqui a muralenta ainda foi na gaveta não é se até voltar vou colocar uma câmera aqui e isso aqui é o melhor ó do laço né pessoal número 5 esse é o número 5 agora o número 6 é um amistoso 4 a 0 no Vigor é Vigor Celta de Vigo amistoso o barrigo de escanteio e um voleio meia bicicleta na verdade foi uma bicicleta no caso vou colocar a câmera aqui golaço golaço agora o número 6 agora o número 7 foi um a zero da Pacos visão de academia tá meio gripado ainda com o episódio de vídeo mais um gol de falta mais um gol de falta mais um gol de falta isso aqui se me engano acho que é uma race eu não fiz o gol e por último foi o dia 6 contra foi 6 a 0 na quarta-feira ah, esse aqui foi um golaço foi fora da área de cobertura pessoal ó foi um golaço vou mostrar a câmera lenta meio de campo não é meio de campo fora da área né agora ó Vigor adiantado Vigor nem liga a bola vendo o gol para ver voltar ao chute um golaço né pessoal um golaço pessoal eu esse foi o vídeo de hoje com a vitória de ontem nem mostrei a a cacificação né são nossos futuros jogos e com as 21 pontos ganhamos ontem 4 a 0 com o jogo de ontem e era foi esse vídeo de hoje próximo vídeo será uma partida e agradeço pela atenção de todos e até a próxima tchau 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 Obrigado.